FALTA AQUELA BATIDHA 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 Topa, 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 topa essa piranha que tem dentro de você Faltam aquela batida com barro Me chamando na rua pra que termino sem água Me encomendo em tudo que tu, vai dizer que me gosto Foi bate, bate na xereca Que chega me machucar, bate na xereca Que chega me machucar, agressivo desse jeito Vai dizer que me gosto, agressivo desse jeito Vai dizer que me gosto, vai tudo Vai dizer que me gosto, agressivo desse jeito Faltam aquela batida com barro Tô, 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 Tchau, tchau.